Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe demais tudo que te pertence. Que você seja muito abençoado, que seja mais um dia para adquirirmos sabedoria. Estamos aí numa jornada de sabedoria no decorrer dessa semana. Fabéus 4,6 diz, não abandone a sabedoria, ela o protegerá. Meu querido, olha que coisa linda, ame-a e ela cuidará de você, porque as suas escolhas serão belíssimas. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Esse é o conselho dela. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo e você terá vida longa. É lindo isso, trate isso com sabedoria, não despreze a sabedoria. O aconselhamento da sabedoria é, antes de qualquer coisa, busque sabedoria. O entendimento, o discernimento e a sabedoria. O que vai acontecer quando a gente faz isso? Você vai trazer para a tua vida proteção, vida longa. Porque uma coisa é você ter uma vida longa abençoada. Outra coisa é você ter uma vida longa arrastando-se. Isso não é ter vida. Isso não é ter vida. A vida de Deus é para nós, mas uma vida plena, abençoada. Tem gente que vive muito, mas vive se arrastando, vive gemendo, padecendo, sofrendo. A palavra assegura que podemos ter uma vida longa abençoados, crescendo em Deus e progredindo sempre. Diz assim, provérbios 19, 8. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Olha que coisa linda. A prova que você se ama é quando você busca a sabedoria. Você se ama? Hã? E para prosperar é necessário discernimento e entendimento. Você quer as duas coisas. Se você se amar, você vai buscar a sabedoria e automaticamente, para prosperar, você vai buscar discernimento e entendimento. E o Espírito de Deus vai derramar sobre a tua vida tudo isso. Você vai ter sabedoria, entendimento, discernimento, vida longa, mas vida e vida em abundância. Vida e vida plena, que é o que Deus tem para você. Que Deus te abençoe demais, que Deus abençoe a tua sexta-feira, que Deus abençoe o teu fim de semana, que você tenha um fim de semana incrível, abençoadíssimo, em nome de Jesus. Forte abraço e até a próxima. 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 Legenda Adriana Zanotto